O PSL é um partido que quer ajudar na construção dos projetos para Terezinha. Nós elegemos dois vereadores, tivemos uma conversão com o presidente da Câmara, com o líder do prefeito Renato BG e com outros vereadores. Eu acho que no momento agora, o partido está, a própria cidade está querendo a questão da vacina, os projetos para a saúde, projetos para outros bandeiros importantes. O PSL vai ajudar nessa construção. Acredito que o próprio prefeito está dando tempo agora resolver esses problemas relacionados à saúde, mas em outro momento ele vai ter uma conversa com os partidos para deliberar sobre o apoio aqui na Câmara. Mas a nossa função como vereador é ajudar nos projetos da cidade, daquele comprometimento que nós fizemos com cada comunidade, com cada bairro, com cada vila, desses mais de 100 bairros e mais de 150 vilas, que cada um dos vereadores andaram em Terezinha. Isso que é a nossa função. O PSL quer construir esse trabalho em conjunto. Aqui ninguém vai querer ser oposição por ser oposição. É criticar aquilo que acharemos errado, mas bater palma naquilo que acharemos correto e vamos cobrar os projetos que foram prometidos na campanha. A Cida sempre é bem-vinda. Ela foi uma grande vereadora aqui conosco. Tem esse espírito de projetos relacionados à mulher e, quem sabe, nós tínhamos...